O cara entrou no grupo aí, tira ele. Eu não conheço, ela vai travar esse grupo. Tira ele, o Dark Side, tira o Dark Side. Olha a extração iniciada aqui, galera. Eu, 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 eu. Ah, não, tem outro grupo aqui, Florestal. Ah, beleza. Ô, Marco, vamos derreter os caras. Tchau, os coisos, Florestal. Florestal, pega o da frente, Florestal. Olha, o cara, os cabelos aqui, cara. É meu amigo, só que não tinha tudo. Já foi. Uou. Nossa, ultaram o dano, ultaram o dano, filho. Uta vida, ultaram o dano, maluquês. Ela não tem, não tá aqui. É, não tá aqui. Cara, ultaram o dano e eu tomei tudo de dano na cara. Puta merda. Bora, pessoal, bora atrás dele, monsu. O outro correu, ó. Calma, pô. Correu pra onde? Desceu o grande, hein? Tem dois já com torrento. Eu vou voltar, eu vou voltar. Volta. Bora, tá todo mundo. Volta. Ah, esse caiu. Eu tô matador demais, cara. Matei dois na tranquilidade. A minha torreta tá de um, né? O ult dano até minha avó, né, Florestal? Ah, mas eu sei usar ult de dano, né, passa? Tem gente que não sabe. Ah, ult de dano é só você usar ult de dano e descer bala nos caras. Não sei. O ult dano é só usar ult de dano e descer bala nos caras. É um milhão de tempestras. Mas tem gente que não sabe a hora de usar, né? Eu matou dois. Os caras soldaram, eles usaram e busaram. Eu sou muito saudade. Eles souberam usar ult. Mataram só o C e matou só o C porque eu sentava de frente porque eu irritou. Não, ele tava atrás de mim e o outro brother tava ali na frente. Eu tava com dois. É, ele pegou o cara aqui de costa. Quando eu cheguei, ele já tinha acabado de matar. Mas eu matei dois. Não sei se eles... Pegou o luxo do cara? Tá, olha. Peguei. Peguei. Peguei e extraí. Tá extraindo. O cabelo eu derrubei e o C e finalizaram. Ah, que conversa. O último cara que você matou e metade da vida eu rompei. Forma o ult aí, então. Forma o ult aí de novo, ó. Anda sempre com o ult. Eu tô quase com o meu. Tô quase com o meu também. Eu tenho... Um deles fugiram, cara. Um deles conseguiu fugir. Tem uma criança aqui embaixo no prévio. Ó, eu tô indo. Busca ela aí. Vamos lá buscar, véi. Fala todo dia. Ó lá. Um, dois, cinco itens verdes. Duas reservas amarelas. Eu botei a bala de cediária, pô. Por isso que eu derrubei o primeiro facinho. Mais fácil. Você tirou aqui, cara. Não, mas eu coloquei pra mim a bala de cediária. Papai... Entendeu, cara? Papai não é muito fraco, não. Papai... Eu não sou o melhor não, mas não sou o pior, não. Eu, que dano foi esse que eu tomei aqui, véi. Estou saindo, eu desci pela corda aí. Olha isso. Estou chegando aí. Tá tudo bem. Nossa, estão me dando demais aqui. Quase eu morri, véi. Foi dois snides mexerando, não entendo. Os caras sumiram. Eles foram ali pra esquerda, ó. Vamos matar esses snides, porque... Abriram a extração de novo. Vamos matar eles agora. Não, mesmo que tá todo mundo carregando isso aí. Tá carregando isso. Eu vou matar esses dois aqui pra poder pegar o ult. Vamos pegar o ult, vamos. Vamos matar esses aqui. Ninguém tá com o pó e pra abertão, né? Tô. Tô de olho. Puta que espariu, véi. Eu vou lá agora, eu vou lá, eu vou lá. Eu tô subindo agora aí. O maluquete tá subindo. Já, Mato? Morreu? Morreu um aqui. Só. Mais nada. Opa, tem uma criança ali, ó. Tem uma criança ali, ó. Vocês que vão subir pro elevador, vocês vão ver. Tô subindo na corda, tô subindo na corda. Ih, ele desceu, ele desceu. Ele desceu. Olha, ó. Vai nós vir. Aí, ó. Tá caro... Ó, aqui em cima aqui, galera. Vem cá, ó. Na frente ali, ó. Olha, eu vou... Ele tá abrindo aqui em mim. Abri em mim. Tá aqui comigo, ó. Tô indo. Já caiu. Saiu? Caiu já, pô. O maluquete não é fraco não, pô. Eu coloco um chinelo aí em cima dele aí, pra ele ficar nervoso. Vai daí, pô. Coloco um chinelo aí na frente. Aí, 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 aí. A criança, aí, a criança aí atrás de você, maluquete. É, aí, ó. Já caiu, papai. Fala, meu amigo, não. Essa parada é boa, hein? Criança. Porra, é. É? Eu falei, criança? Eu falei, será que a gente tá chorando? Será que o Daniel tá chorando aqui, eles tão ouvindo? É. É só uma criança, meu irmão. Que o cara vem e lutar assim. É um pain. Cara. Aqui, aqui, outra criança na esquerda, ó.